Hoje eu estou aqui na casa do compadre Goianir Barbosa, que está preparando um frango caipira, um peixe, o arroz já está pronto e aqui uma salada de frutas, folhagens e de tomate. Ele sabe o quanto eu gosto dessas coisas. Meu compadre, você de um tempo para cá tem se dedicado mais à cozinha e aprimorado os seus dotes culinários. Compadre, eu tenho nesse período todo aprendido muito. Aprendi com a minha mãe, com a minha saudosa esposa e eu acho que você vai gostar, viu? Com certeza, porque esse franguinho aqui não é sertanejo universitário não, viu? É caipira mesmo que canta saudade de minha terra.